Yes! Retrospectiva 2017 Ano Loco Boy G Callaway Gamers O Ano Loco começou naquela emissora Uma jornalista e uma cantora É demais e a Miami com a Edvanya do Carmo Disseram que a briga foi por causa do Carlos E depois a Florina falou muito barato Disse que os homens bacongos são todos do mato O povo não gostou se revoltou com a careca Ela passou o ano todo a coçar a cabeça A outra culturista diz conheço a origem Disse de boca cheia que ainda é virgem Ela pinta o cabelo rosto de chuchuado Ninguém acreditou que aquilo está bem guardado Caso o projeto X com a força suprema Vocês viram muito bem quem é que estava da pena Até o ministro deu conta da confusão Chamou os dois grupos para se darem a mão Eva repetiva não mantém o sigilo Criticou a mão compra feita pelo Danilo Uns acharam Mal Mal Outros acharam Bombom Mas depois removeram os sonhos de lá da Xô Eu vi na net Com meus olhos ninguém me contou Eu vi na net Até você também publicou Eu vi na net Muita gente até partilhou Eu vi na net Eu vi na net Me cerca pra nosso camba foi parar na Kuzu Porque ninguém sabe Será que foi por Kumbu? Mas o mano já saiu o caminho é pra frente Mas alguém me diz Sou é culpado ou inocente? Adilime com a Nayonda se beijara Boca a boca língua a língua se borrara Muita gente ficou triste com o ato Se na rua foi um beijo não imagino num quarto Kelly Siva Maui passou mal na net Em 5 minutos se tornou a manchete O rabo lá do Kelly Siva teve prêmio na mídia Aparecia o Rob Gun pra dançar tarraxinha A cena mais triste do ano, Jay Oliver Ainda bem que o senhor deixou-lhe viver Constatamos os fatos Dessas adeus humano está de volta aos palcos Puto português outra vez foi a vítima Publicou uma foto das suas partes mais íntimas O povo partilhou não sei se foi pro rancor Cabeça, tronco e membro cada que faz sua cor Jessica Pitbull numa casa noturna Não sei se estava de calça ou se estava de chuna Disse que a fruta dela é pra todos os fãs Depois chorou pediu desculpa a todas as mamães Eu vi na net Com meus olhos ninguém me contou Eu vi na net Até você também publicou Eu vi na net Muita gente até partilhou Eu vi na net Eu vi na net Eu vi na net Pastrana Móniga fez um vídeo é nice Ele e ela dona num quarto só ice A cena foi parar na net De quem a culpa culpa Pastrana nos mostrou Que é o rei do chupa chupa Gui Demc fez um reparo na net Pelo posta ser minua tipo as damas do state Mas ela não gostou deixou no seu comentário Tu não mandas em mim tu não me pagas salário Há uma tal de geniu mano que só quer viver nua Tira roupa no palco tira roupa na rua Uns dizem que ta louca Hum hum não acho Ela mas é precisa de uma boa Do macho Preto show e nesses hulos estão em briga Quem tem mais massa? Quem tem mais giga? Esse fala que ele fala não entenda razão Dinheiro não é na conta Dinheiro é na mão Casamento do ano foi do Big Big Mello Muito muito chique muito rico muito belo Acompanhei pela platina line Muitos foram coado ficaram no time Depois eu vi na net Na página do nice A dizer que o Big fez aquilo Oh my god Duvidei Não acreditei Se é verdade ou mentira até agora não sei Acho que é mentira Acho que é mentira Eu vi na net Com meus olhos ninguém me contou Eu vi na net Até você também publicou Eu vi na net Muita gente até partiu Eu vi na net 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 Obrigado.